Como é que é visto? Está-se bem? Chegamos a mais uma voltinha, vamos até a Roca Depois em princípio vamos à Ediceira E é isso! Siga! O homem está a fazer o acatimento Vem, Ediceira Vem, Ediceira Vem, Ediceira Estás a ouvir? Uh! Hoje há uma exposição de motas Vamos lá experimentar esta coisinha Isto de tamanho ao pé da menina parece uma bicicleta Caralho! Você bota um caralho! Não, a nível de estrutura, estás a ver? É a menina mais coisa aqui E aí, parece uma bicicleta aqui assim Para o volante Vamos! Está a ver? É um do grito, esta é merda Nunca tinha experimentado uma MT-07 Nem outra qualquer Muito bacana Ginga bem, ao contrário da minha Mais levezinha, bem mais leve Nota-se, pô? É ágil Minha muito mais pesadona Minha muito mais pesadona Pá, mas é muito aburrera a moto Muito bem E este, este project Está muito louco Só destes dois minutos que fermentei a moto Trocava-o na hora A moto E aí Ai 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 Matava-se Oh! Muito mais pesado isso, não é? Ah? Muito mais pesado É para esta frente É diferente Este também tem uma rotação Tem o quê? Esta é a setembro Vais aos quatro mil Já O que tem de achas da moto? Espera, vai da louca Curte bem Toma a frente Toma a frente Toma a frente E sinto mais confiança Só aquela curvinha que fiz ali atrás Sinto muito mais confiança Curvar com esta moto Do que a minha Esquece É outra cena mesmo Um sonho esta moto A minha moto tem boiada medo de curvar Esqueçam Se querem uma moto Se querem uma moto De 600 para cima Que jingue bem Que seja fácil de conduzir Tem aqui MT07 Muito louca mesmo Nunca tinha experimentado Mas é mesmo muito louca Para andar no trânsito e tudo Esqueçam É isto Melhor que isto Só dois disto Muito bem esvinário esta moto Muito mais vá Não é muito mais Mas Mais agressiva Que a minha Que a minha Tchau Caralho Foda-se Mete o pisca Pensa que se pode mandar Ah mas querem ver uma moto Sério é só olhar aqui É brutal É brutal Eu não consigo curvar Não consigo curvar com essa Ou curvo com esta Muitas motos na estrada Caralho Caralho Se querem um foguete E este sonho passeio Estão a chegar à roca Estão a chegar à roca Também não estica A moto nem a minha E eu também não sei mais que isto Por isso Está quieto Deixo maluco Estou desagachado 5 estrelas Que sorte Graças Que sorte Que sorte Estou desagachado Estou desagachado Estou desagachado Você acha que eu sou? Você acha que eu sou? Não! Take me now! Opa! Está tudo bem? Está tudo bem! Está tudo bem! E aqui vamos nós, a Ericeira! Chegamos a Ericeira! Veja! Vamos lá. 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 Vamos lá.